Bom, então falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez a gente vai jogar com Spirit novamente e fazer aquele combinho novo que surgiu aí após o nerf do nosso querido Undyne, que agora é o Undyne e The War Hope. Vamos tentar pelo menos chegar nas 5 stacks, será que dá pra chegar nas 5 stacks com o novo Undyne defendendo o The War Hope, já que agora se tirarem não perde as stacks? Será que é possível? Será que no ranking baixo esse combo funciona bem? Bom, vamos testar pessoal, justamente estou usando aqui a Spirit pra isso e a buildzinha obviamente vai ser esta. Não é essa daqui exatamente, deixa eu arrumar a buildzinha aqui, calma aí. Bom, a buildzinha vai ser essa daqui então pessoal, Undyne pra gente fazer com que o nosso The War Hope permaneça na partida por mais tempo, beleza? Nosso querido The War Hope, cada vez que a gente engancha o sobrevento e se afasta a mais de 24 metros do gancho, quem salvar esse sobrevento eu ganho uma stack. Juntando 3 stacks eu posso dar hit kill em todo mundo e juntando 5 stacks eu posso simplesmente mementar todo mundo sem o cara nem ter precisado ir pro gancho, beleza? Tô levando aqui o Intervenção Combina pra não tomar os dois giradores do começo da partida padrão e tô levando o Barba Quentilho pra saber mais ou menos sobre eventos onde eles estão aí no decorrer da partida, beleza? E obviamente o combinho de addons duração junto com velocidade, perfeito? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like se possível no comentário. Um grande abraço a todos vocês, estou de maneira sempre. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Ok, quintal do ferro velho, mano. Eu quero pelo menos hit kill, hein? Nossa, a minha espiritificou, caraca, vocês viram? O que the hell is that? Ok. O pessoal vai dar muito por aqui, mano. É muito certo. Sabia. Dropa. Ah, não tem? A pallet tá aqui, ó. Nossa, eu jurei que ela ia tá camperando essa pallet ali. Parece que eu ouvi, tá ligado? Ok. Eu tirei o strider, mano. E botei barbecue porque eu tô muito perdido sem barbecue, velho. Parece que... Eu não consigo jogar sem barbecue, mano. Tem um cara naquele top... Meu Deus, tem duas pessoas no totem, mano. Sai do meu totem! Larga o meu totem! Gigão, eu aceito primeiro a botar 3 of the hunt. Eu expliquei no começo do vídeo, velho. Por que que eu não botei 3 of the hunt? Gigão, botar 3 of the hunt, Gigão. Nossa, eu tô meio... Jurava que esse cara... Esse maluco não tá no armário, né? Ah, tá. Não, eu não caio nessa jogada assim. Ok. O bom de tu jogar sem strider é que tu vai ter uma precisão muito maior. Mas se o cara tiver de Iron Will... Meu amigo... Puta merda, eu não queria te botar ali. Eu não vou ter outro gancho. Ai, velho, eu não vou ter outro gancho. O cara naquele gem. Eu ouvi o passo dessa mina muito na esquerdinha, velho. Nice. Ah. Eu deveria quebrar aquele gem? Deveria. Ela voltou. Sabia. O pessoal relou a mina. Tem que te colocar num gancho muito rápido, velho. Será que eu consigo base? Acho que eu consigo base. Olha ele se trancado ali. Não. Mas foi meu andai, né? Deixa ele salvarem. Deixa ele salvarem. Ok. Agora a gente entra com tudo na cheque, mano. E dá o hit kill no primeiro que a gente vê. Isso. Poderia encher, vai. Não, não vou encher, não. Vai. Quê? A mina quitou? Eu não consigo pegar a mina, velho. Olha isso. Ah, cara. Se tu tiver cheatado, vai ser ruim, mano. Mas eu acho que não. O cara é Twitch TV. Ah, velho. Olha o cara, mano. Ninguém tem DS. Isso é bom? Mano, pelo amor de Deus, cara. Olha isso. É, pessoal. Mesmo com o andai, não tem como, velho. Esses potes de totem continuam bem ruins. Ok. Já vi a Lloyd. Tem gente nesse armário, talvez. Eu deveria largar ela, não tunelar? Hum, nice. Ok. Ok. Ouvi o gemido dela. Será que tem alguém com o redon aqui? Ok. Pega esse lounge, então, mano. Pega este lounge. Caraca, bicho. A pressão tá grande. Queria saber como é que vocês estão fazendo esse gem aí. Cara, barbecue é muito bom, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que perk maravilhoso. Era esse cara... Não, ela tá machucada. Ok. Ó, tá indo lá salvar. Acho que eu vou evitar esse save só pra conseguir mais um hit. Evitar não, né? Poderia ter dado hit ali, mano. Vem, vem. Vem, vem na polit. Droga. Ó, eu tô meio que sendo fair play aqui, velho. Volta? Volta. Volta. Beleza, o bait colou. Só que eu sou muito lenta. É, 4.4. Essa mina tá de Iron Will. Sabia. Ela tá de Iron Will. Eu vi ela correndo pra lá e depois não ouvi mais nada. Tenta pegar essa mina de Iron Will aqui, velho. Ok. Eu fui na base dos passos dela, velho. Iron Will contara bastante, Spirit, velho. Bastante. Sem Strider. Contara bastante. Ainda mais o cara parar de andar. Basicamente, mudo o cara fica. Ok. É a primeira desse cara, agora que eu vi. Tá, agora os outros dois morrem no hook, velho. Eu preciso tirar esse pessoal daqui. Mano, eu só tomei esse gerador porque eu fui fair play. Poderia ter matado essa mina já. Nice. Ela não camperou o pallet. Essa mina, ela parou e andou pra cima de mim de novo. Pra que morre. Olha, tá uma bela partida, velho. Apesar de eu não ter conseguido o meu objetivo. Sabia, cara. Sabia, cara. Eu vi uma respiração, velho. Eu só vi um... Ah, tá ligado? Ah, essa mina tá muito perdida, velho. Foda que ela morre. A outra foi pra aquele gen, se eu não me engano. Se eu pegar, se eu tiver sorte, eu vejo no barbecue. Ah, ela tá lá em cima, já. GG, mano. Assassino em P12. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Não nascendo do lado dos geradores, velho. Eu já vou ficar extremamente feliz, bicho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mas eu sei. Ah, 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 ah. Nem fudendo. Ai, obrigado, Deus. Ainda bem que ela não é uma pessoa fria. Eu sabia. Agora eu vou te pegar também, só pela audácia. Só pela audácia. Ah, não dá pra cegar aqui. Ah, um SWF isso aqui? Acho que é um trio, né? Não sei como é que não pegou um hit nessa mina, velho. Ela ficou girando em mim ali. Ok. Armária? Não. Tá, deixa eu sair um pouco. Tem que contar meu devor, né? Ok. Essa mina, ela tem Iron Will, essa mina aqui. Eu não escuto absolutamente nada dela. Nada, 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 nada. Zero. Esse cara deve estar dizendo assim. Mano, eu odeio jogar contra o Spirit, velho. Eu odeio isso aqui. Tinha mais um cara ali. Eles devem muito estar se curando, velho. Ah, eu não posso deixar de não vim te, velho. Cuidado de hard. Pera, 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 pera. Salva, velho. O pessoal nunca salvar, mano. Será que eles estão ligados? Ok. Deixa eu botar aqui. Bom, consegui mais uma Hulk. Tem que cuidar que esse cara tá do lado do gerador, velho. O maluco vai entrar no struggle. Nossa, o cara quase entrou no struggle, velho. Ok. Ok. Deixa eu voltar lá, velho. Tô com hit kill, isso é bom. Vem cá, meu bom. Ok. Agora bate o desespero, velho. Agora vai bater muito o desespero. Cinco geradores. Agora que eu tô vendo, mano. Era muito na cara. Ok. Quatro stacks. Vou ter que te botar aqui, mano. Tem que te botar aqui. Dar um teleporte no gerador. Quebrar o gerador e ir lá em cima dos caras. Ah, ela morre, velho. Podia ter quebrado esse gancho aqui, até. Ok. O cara também morre. Eles ainda sabem que o coisa tá ativo. E olha que eu não fiz. Por incrível que pareça, muitas hooks, cara. Eu vou pra metade agora. Ok, agora eles tiraram o... Coisa. A mina não quis mais jogar. Vamos nesse Steve aqui que tá de coisa. Eu vou só dar um phase curto. Sabia que ele ia querer dar uma voltadinha. Não foi uma jogada muito boa dele. Hum, ok. Vem cá. Vem cá. Ok, se matou. 5 gem, hein, pessoal. Ok. Cara, será a terceira partida consecutiva que um cara vai pegar a hatch no final, mano. Eu acho que sim. Tá lá em cima do coisa. Tá lá em cima, tá lá em cima. Eu tô vendo ela aberta. Ah, não, não é. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ok. É nessas horas que eu gosto do... Do Sussurros. Pra mim, Sussurros, nessa hora aqui, não tem perco melhor que ele, velho. Não existe. A mina tá lá, velho. Corre. Ah, ela já abriu? Não. Agora é GG, mano. Questão de tempo agora. Dead Hard, talvez. Ela podia dar o Dead Hard fazendo curva ali. GG, mano. Deu pra fazer, mas não deu pra chegar no Mori, velho. Não deu pra chegar no Mori. Impeça que os sobreviventes fujam. A gente fez... 10 hooks. 10 hooks, mano. 5 geradores. Ok. GG's. Deu bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mostrei pra vocês aí duas partidinhas. Mesmo botando Undyne, é difícil, cara. Chegar nos 5 stacks do Devore Hope, mano. É muito difícil, cara. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Siga o seu comentário e ativa os sininhos, pessoal. Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Grande abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu. Fui. Juntou. Ah, olha só. Um Iron Will. Dois Iron Will. Tinha dois Iron Will. Um. Dois. Três Dead Hard. É, pessoal. Tava... Daquele jeito. Tchau.